Desde o começo do mundo que o homem sonha com a paz Ela está dentro dele mesmo Ele tem a paz e não sabe É só fechar os olhos e olhar pra dentro de si mesmo Tanta gente se esqueceu Que a verdade não mudou Quando a paz foi ensinada Pouca gente escutou Mas meu amigo, volte logo Venha ensinar meu povo O amor é importante Vem dizer tudo de novo Outro dia um cabeludo falou Não importa os motivos da guerra A paz ainda é mais importante que eles Essa frase vive nos cabelos encaracolados Das curcas maravilhosas Mas se perdeu no labirinto dos pensamentos Poluídos pela falta de amor Muita gente não viu porque não quis ouvir Eles estão surdos A gente se esqueceu Que o amor só traz o bem Que a covardia é surda E só ouve o que com bem Mas meu amigo, volte logo Venha ensinar meu povo Que o amor é importante Vem dizer tudo de novo O dia o ar se encheu de amor E em todo seu esplendor as horas cantaram Seu canto ecoou pelos campos Subiu as montanhas e chegou ao universo E uma estrela brilhou Mostrando o caminho Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens de boa vontade Muita gente se afastou Do caminho que é de luz Pouca gente se lembrou Na verdade que há no cruz Mas meu amigo, volte logo Venha ensinar meu povo Que o amor é importante Vencer tudo de novo La, 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 la Amém.